É, cabelinho lindo! Eu gosto de acelerar Agora é sempre a sapar No pombo da natural Eu meto a primeira No pombo da natural Eu meto a su No pombo da bailarina Eu tô tenteira e a guarda E até meto a marcha atrás No pombo da natural Eu assapo a todo gás No pombo da natural Eu assapo a todo gás